A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL There he is! A CIDADE NO BRASIL Agora eu vou mostrar o seu poder real! Foi cruel, não foi seu amigo? Eu não preciso de coisas úteis. Mas todos vocês são diferentes. Eu tenho decidido que há, em fato, um uso para todos vocês. O que está ele falando? Você tem purgado minha alma de sua doença, e agora você pode controlar magia com seu próprio poder. Eu estou surpreendido que você chegou tão longe. Agora você é... útil. Não você quer ser o próximo para tomar meu trono? Não, não sempre! É essa sua resposta? Sim! Não precisamos de seu trono! Isso é exatamente o que estamos dizendo! Então você tem feito seu objetivo, parece. que eu não acho que... É que você está fazendo o que você está fazendo. Então você está fazendo o que você está fazendo. Eu não acho que você está fazendo. Você está fazendo isso. O que? Desculpe, mas essa vida pertenece a mim! Vamos, vamos comê-lo! Got you! Vamos usar o nosso poder! Lurr! Return the planet to the way it was! So, your own spirits have also developed to maturity. They have grown and matured in tandem with mine. You have indeed proven to be a wonderful progeny. Progeny? But... You know nothing of true magic. It pains me to do so. But I must end this! I'm about to fall down. I failed. Eму nh Eму nh Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.